Fala galera do Youtube, beleza? Vocês estão aqui, eles estão vendo mais um vídeo pra vocês E hoje pessoal, eu quero saber se vocês querem que eu faça um vlog galera Deve estar meio escuro pra vocês Ah, não sei o que eu sou lindo Galera, vocês querem que eu faça um vlog? Se quiserem galera, botem aí nos comentários Dê like Olha, se o vídeo passar de 10 likes, eu faço Então galera, eu quero saber se passa, mano Se passa, se não passa Se passar de 10 likes Não, tem que ser certinho Mas se não, se passar Tá com ovo na minha cabeça Se não passar, eu não faço nada Se tiver 10 likes, eu faço só um vlog Aí se passar de 10, pode ser 11 11 A com ovo na minha cabeça E ainda faço um vlog Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostou, like, favorito e a nós Tchau